Eu falo para você assim, Thiago, que, primeiro, são vários momentos da minha vida que me deram orgulho, porque eu sou um cara muito de me arrepiar, de muito sentimento. Então, eu sou aquele cara que eu estou olhando, às vezes eu choro de emoção, de negócio, de vibração mesmo. É de dentro para fora, né, Major? De dentro para fora. Então, eu decidi... As pessoas perguntam assim, nesse momento, de fazer a prova da SpaceX, não fazer, que rumo tomar, né? Então, cara, eu fui numa visita na AMAN, no Colégio Militar, eu entrei no teatro acadêmico, estava lá os dois mil cadetes e começou a canção do Exército, entendeu? Cara, os cadetes cantando aquela canção do Exército. Eu comecei a cantar também. É sensacional. E, cara, aquele... Eu nunca tinha entrado num teatro massa daquele, entendeu? Cara, eu achei muito lindo. Eu falei, caralho, e botaram a gente assim, numa posição lá no alto. A gente viu o teatro, depois a gente subiu e ficamos no alto, os alunos do Colégio Militar. E aí, cara, começou aquele bandeirão lá atrás, do Brasil, aquela imagem do bandeirão do Brasil. Eu fico com vontade de chorar, velho. Entendeu? A parada foi, sei lá, 22, mais de 22 anos atrás. E eu entrei naquele teatro, vi aquele bandeirão, a galera começou a cantar, a gritar, a voz explodir, aquele negócio. E eu comecei a chorar, cara. Aí eu comecei a chorar, a chorar, a chorar. Eu comecei a chorar, a chorar de solucionar. E eu não estava entendendo. Aí, pô, chegou o sargento, que estava trazendo a gente. Ele falou assim, e me abraçou assim, e aí, tu entendeu que você já é militar? Caralho. Entendeu? Aí eu... Entendi, cara. Aí eu chorei mais ainda, abracei o cara, falei, porra, era isso que eu precisava. Acabou. Virei outro cara. Às vezes a gente demora 30 anos ou 3 segundos. Alguma coisa mágica acontecendo na sua vida, velho. E, ó, eu estou chorando aqui porque é foda, viu, velho? Os 3 segundos mudou a minha vida. Eu ter entrado naquele teatro, eu ter ido, ido para aquela visita à mãe. Mudou a minha vida. A partir dali, eu consegui passar na prova. Fiquei muito feliz, mas eu já sabia. A gente sabe quando a gente passa. Entendeu? A gente sabe. Quando eu terminei a prova, eu falei assim, eu fui aprovado. Entendeu? Como que também a gente sabe que a gente foi reprovado. A gente sabe. O ano que eu passei, eu sabia. Eu falei, cara, eu já estou dentro. Entendeu? Começa a preparar o kit, e vou para a frente. Quando eu entrei na SpaceX, eu falei assim, entendeu? E aí, a gente vai vivendo altos e baixos porque a vida é assim, a vida é resiliência, é você aprender, é você ter pegada, é aquilo que você acreditar em você, é cada vez mais você se fortalecer. E a mãe, ela me testou de todas as formas para ser o capitão que enfrentou o camarada, tomar um tiro e você estar lá naquela situação e você continuar liderando a companhia. Entendeu? Então, tipo assim, eu falo para vocês, hoje em dia, eu entendo que tudo tem um propósito. Eu confio em Deus acima de tudo. Entendeu? Deus tem que estar presente na tua vida. Deus faz tudo. O caminho sempre passa por Ele. Entendeu? Se Ele está te dando uma dificuldade, essa dificuldade é para você aprender, para você crescer e para você evoluir. Mas continua confiando nele. No máximo, se você está muito afastado de Deus e você está numa dificuldade de você se aproximar de Deus, é porque Deus quer você mais perto dEle. Às vezes, Ele quer você sofrer um pouquinho para você se aproximar dEle. Porque Deus gosta demais quando você se aproxima dEle. Entendeu? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar. É a mensagem assim, acreditem que vocês têm a vocação, vai ter alguma coisa que vai soltar a fagulha e que vocês vão viver intensamente aquilo ali. Hoje, eu falo, mais de 20 anos de quartel, eu recebi a medalha hoje, de 20 anos. Então, cara, passou e passou assim. Como que eu acho que os próximos 10 vão passar? E eu já estou assim. Hoje, na hora de eu colocar minha farda para sair aqui do apartamento, eu estava colocando a farda todo orgulhoso. eu falei, caralho, como que é bom colocar essa segunda pele. Entendeu? Então, é isso só que eu queria passar. Acho que eu não falei muito, mas eu falei de coração, sentimento. Com certeza. Show de bola, Major. Ninguém melhor para falar, para falar sobre isso do que o senhor e eu e o Cacava, a gente é a prova viva de que o senhor exalava e exala ainda vibração nas suas palavras. Eu lembro que eu não tive a oportunidade de ser da sua companhia, e muito menos do seu pelotão na SpaceX, mas lá de longe, a gente observava e a gente tinha uma referência muito grande, principalmente porque, assim, eu já na SpaceX decidi que iria para a infantaria e na minha companhia só tinha um capitão de infantaria, que era um comandante pelotão, que depois ele foi embora, foi para a seleção de futebol e todos os outros tenentes eram de outras armas. Então, a gente meio que buscava referências, e uma das referências muito grandes que eu tive foi o senhor lá na formação e tenho certeza que muita gente aqui está se inspirando no senhor e é muito massa isso, é a gente poder, além de contribuir dentro do quartel, contribuir aqui fora também, para esses jovens que daqui a pouco, se Deus quiser, serão militares também. Muitos já são militares, só que ainda não vestem a farda.